O vídeo que você vai assistir a partir de agora vem da fonte crostinidayonline.com, traduzido por Marcos Santos. Crostiniday traz os mais recentes ensinamentos e mensagens dos pleiadianos, e ela mantém a plataforma para que possamos nos mover para a nossa iluminação nesta vida. Este é o nosso destino. A chave para isso é aceitar a nossa humanidade, nos abraçando como perfeitos e imperfeitos. Cristine, canalize e compartilhe as suas experiências para nos ajudar a caminhar em direção a nossa própria aceitação e despertar. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal. E eu quero aproveitar e dar as boas-vindas para vocês que estão chegando agora, para vocês que já acompanham o canal SOS por Gaia e, principalmente, para o seu coração. E a mensagem que eu trago hoje dos pleiadianos, canalizada por Crostiniday, diz o seguinte. Amados, nós os cumprimentamos. Fique quieto e saiba agora que você entrou em um caminho mais elevado na Terra, onde os padrões vibracionais são capazes de descer do universo para a superfície do planeta Terra. Esses padrões vibracionais de consciência superior estão interagindo através do seu núcleo magnético, criando ondas de luz pulsante projetadas para se moverem para fora, através do plano terrestre, interagindo dentro de suas células cardíacas e sistema nervoso. Você entrou em uma fase de seu caminho destinado na Terra. E toda a comunidade universal criou e mantém uma aura energética, como um útero ao redor da Terra, durante esta próxima fase de transição. Quando você entrou em 2023, um sistema energético mais expansivo foi ligado de nosso universo residente ao seu plano terrestre, colocando em movimento uma série de profundas mudanças energéticas em todo o planeta. Um novo projeto da Terra foi manifestado contendo os textos sagrados de luz que serão significativos à medida que esta próxima fase se desenrola. A Terra se alinhou com uma hierarquia energética dentro da estrutura da consciência universal e deu origem a um elo sagrado de consciência da Terra para toda a comunidade universal. Esses links estão colocando em movimento um enorme potencial para aqueles de vocês que desejam se envolver ativamente com a comunidade maior da qual vocês sempre estiveram separados. Este é um retorno para você. Um momento para você individualmente tomar seu lugar dentro das sagradas comunhões que sempre existiram em todos os tempos. Este é um momento para você escolher conscientemente e colocar em movimento para se envolver novamente através da avenida do espaço do seu coração, para se conectar totalmente a esta linha superior de comunhão. Ao entrar em 2023, seus filamentos de DNA foram reposicionados para que você iniciasse essas reconexões para se lançar em sua consciência. Seu DNA desempenha um papel fundamental em sua capacidade de retornar à lembrança. Não existe tempo em um momento. Você pode simplesmente se realinhar com o seu aspecto sagrado da consciência. Não há nada que você precise mudar em seu aspecto humano para ativar a reconexão com seu componente sagrado. Esse é o destino em movimento nesta conjuntura. E este processo é o que você pré-concordou em alcançar agora. Você é naturalmente um ser multidimensional, tendo uma experiência humana, através da porta do seu coração. E você se realinha em um estado superior de autocapacitação. Seu coração iniciou uma mudança metamórfica, em resposta ao reposicionamento de seu DNA. Essas mudanças nas cadeias de DNA permitiram que você retornasse e se alinhasse com o poder do estado multidimensional do seu coração. Este é o seu momento de se envolver ativamente por meio da poderosa transmutação de seu coração. Seu coração deve desempenhar um papel mais expansivo do que nunca. Como uma ferramenta multidimensional, seu coração é sua autêntica bússola orientadora e está destinado a levá-lo a um conhecimento mais profundo da sabedoria e da verdade. O papel principal do coração é orientá-lo, navegar em seus alinhamentos com a comunidade universal, incluindo sua família de origem, que existe fora do planeta. A energia do seu coração é como uma mão amiga estendida para você. Conecte-se ao seu coração e permita que o seu próximo passo seja lançado para a outra fase de seu despertar. Há uma rápida reinicialização que foi prometida, profetizada, e essa reinicialização foi realizada quando você foi movido para as energias alinhadas de 2023. E você deve estar ativamente engajada através do seu coração para receber a redefinição completa e reivindicar sua herança através do espaço do seu coração. Envolva-se com a redefinição utilizando sua consciência em seu coração. Este é o ponto de entrada para a sua transição, através do reposicionamento de suas cadeias de DNA juntamente com a intenção consciente dentro do espaço do seu coração. A redefinição energética pode ser ativada através de seus sistemas. A partir dessa reinicialização, você carrega o design energético interior para permitir que você entre nesta arena energética superior do novo projeto da Terra. Seu papel é iniciar um alinhamento com este projeto superior, que agora faz parte da composição da Terra. Esses alinhamentos podem ser colocados em movimento através da ativação da frequência divina do seu coração. Por sua vez, você se ancora. Ainda mais consciente no conhecimento do seu coração para a sua assinatura divina única da luz. Este é o momento sagrado para todos vocês no caminho. Esta redefinição, uma vez ativada por você, recriará automaticamente um alinhamento entre todas as frequências coletivas do coração, forjando e ancorando uma luz de consciência coletiva superior em todas as comunidades conscientes da Terra. Deixe ir e simplesmente dê um passo. Este processo é natural, orgânico, e não se trata de você alcançar a perfeição, mas sim de você estar ciente do componente sagrado de si mesmo, que existe simultaneamente dentro de você, dentro do seu coração. Lembre-se de que você deve ter a sua experiência humana e despertar simultaneamente. Cada vez que você escolhe se abrir para esta verdade e simplesmente segurar essa verdade e respirar conscientemente, você muda para além do ciclo de limitação. Esta é a sua hora de atravessar os véus da ilusão e reivindicar momentos de estar na verdade, a sagrada verdade de si mesmo. As palavras EU SOU ativam esta verdade através de cada célula do seu coração, permitindo-nos apoiá-lo. Chame-nos para a frente em momentos. Nosso papel é auxiliá-lo durante a sua transição. Nós separamos os véus da ilusão, dando a você momentos para retornar à totalidade. Você fez uma jornada de proporções ilimitadas ao concordar em vir ao planeta neste momento de transição e desempenhar seu papel individual único na Terra. A mente do seu ego pode não se lembrar dos pré-acordos que você fez para essa conjuntura do tempo. No entanto, seu coração mantém a frequência desses pré-acordos. Seu coração é o seu único ponto de referência verdadeiro para alinhar seu lar, com o estado superior do EU. E dessa vez, é sobre você aprender a utilizar a ferramenta do seu coração para forjar um caminho mais elevado de consciência para si mesmo. Isso pode ser alcançado através do alinhamento profundo com seu fluxo único de consciência de luz em seu coração. A essência da ferramenta do seu coração pode ser vista, sentida e está pronta para revelar a você uma forma ilimitada de EU. Reserve um tempo para se revelar a você. Fique em silêncio, fique quieto e concentre-se no objetivo da autorrealização através do seu coração. As palavras EU SOU ligam você a uma reunião de sua presença. Nós testemunhamos vocês e mantemos a plataforma para aqueles de vocês que disseram sim, para desempenhar um papel fundamental no processo da autorressurreição da Terra. Alinhe-se com o novo projeto da Terra através do seu coração. Nota! Você estará utilizando o que é chamado de código do pensamento, que é uma frequência sagrada e deve ser colocado em seu coração pensando, não fazendo um sol. Onde quer que você mantenha sua consciência, o código do pensamento é colocado automaticamente. Você é reconhecido pela frequência única que cria com o seu código de pensamento. Essa frequência que você cria é como nenhuma outra no universo. As células do seu coração respondem a essa frequência que você faz e começam a se abrir como uma flor ao sol. E você pode trazer o seu código do pensamento para o seu coração quantas vezes sentir. Então, vamos lá? Vamos fazer esse alinhamento juntos? Nós vamos iniciar então com respirações conscientes. Você vai inspirar pela boca, encher bem o pulmão, mantenha a inspiração e solte pela boca. Agora, traga ambas as palmas das mãos para conectar a parte superior do peito. Coloque a mão direita no peito, em cima a mão esquerda e sinta o calor de suas mãos ou a pressão de suas mãos em seu peito. Respire conscientemente e deixe ir. Lembre-se de que a respiração consciente é uma respiração tomada pela boca e liberada pela boca. Mantenha sua consciência nesses pontos de conexão e, em seguida, traga as palavras EU SOU. Coloque essas palavras no espaço do seu coração. Faça isso três vezes. Volte a inspirar pela boca. Enchendo o espaço do seu coração e traga as palavras EU SOU. Mais uma vez. Traga sua consciência para dentro do espaço que está se abrindo ainda mais. Quer você veja, sentindo ou sinta o espaço do seu coração. Faça outra respiração consciente e deixe ir. Deixe ir o que não serve mais. Deixe ir toda a negatividade que há aí dentro. E coloque o seu código de pensamento através da pronúncia ZRAM no espaço do seu coração e sinta, veja ou sinta as células do seu coração se abrindo em resposta à energia do código do pensamento. Faça isso quantas vezes sentir. ZRAM 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 Veja ou sinta como a energia do seu coração está se expandindo. Mova sua consciência para preencher o espaço de seu coração. Isso pode ir muito além do corpo físico. Em seguida, mova sua atenção para onde você sente suas mãos descansando em seu peito e alinhe. Saiba que você pode fazer esse processo quantas vezes quiser. Nós testemunhamos você enquanto você recupera sua herança. E se você gostou deste vídeo e desse alinhamento, curta e compartilhe com seus amigos e com as pessoas que você sente no seu coração. E deixe o seu comentário porque é muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e clica no sininho para você ativar a opção de todas e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Gratidão por assistir a esse vídeo. Nós desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos no próximo vídeo ou na terça-feira no nosso canal Através do Momento Riquicura. Namastê! Amém. Amém. Amém.